Fala, rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao canal do Esquadrão... Fala, rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao canal do Esquadrão... Opa, não é pra tocar agora, celular! Fala, rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao canal do Esquadrão Fogacarpa! Rapaziada, eu tive um problema com o meu Scoop Prestige, Que é um controle gringo, que tem quatro pedras atrás Ele é similar ao Série Elite 2 A nova atualização do controle do Xbox Trouxe um problema de input lag usando o cabo Tanto usando o cabo quanto o Bluetooth E eu sentia que os comandos eram mais lentos Ficaram mais pesados Tudo por conta do Negeba O Negeba foi o grande culpado de eu ter tido esse problema Ele estava com um problema de fone de ouvido No controle dele padrão, que vem no console E aí eu falei, cara, atualiza o controle E aí para atualizar, só você vir aqui no menu do Xbox Eu estou falando para a galera que joga no Xbox Configurações E aí você vem aqui, dispositivo e conexões Acessórios E aí vem entre esses três pontinhos aqui Aí eu falei, Negeba, atualiza o controle Que não vai dar tudo certo E aí nisso que eu falei isso para ele, eu também atualizei o meu Se vocês observarem, está com revertido na tela Mas eu vou explicar para vocês Por que o revertido E aí atualizei para essa atualização que teve nova de outubro Que é a 5.11.3118.0 E aí o fone do Negeba funcionou perfeitamente Tudo funcionou maravilhoso para ele Só que para mim Os meus pedals atrás ficaram com input lag Eu não conseguia fazer o comando bola, bola A Correr e deslizar Não conseguia fazer isso por nada Ficava boneco lento, estranho A jogatina ficava muito estranha E aí eu fui num site gringo Pesquisei no YouTube Não encontrei nada E aí eu encontrei lá num fórum gringo A forma de reverter a atualização do sistema Que é o que eu vou passar para vocês agora Lembrando que esse problema tive no SCOOF Prestige Os pedals atrás que são programáveis Eles ficaram com input lag E eu não consegui fazer os comandos De bola a bola perfeitamente E aí eu vou ensinar para vocês Como é que faz para reverter Caso alguém tenha algum problema também No controle do X-Box E queira reverter a atualização É só apertar o menu Aí vocês vão lá em meus jogos No caso, ver tudo Vocês vão em aplicativos Aí nos aplicativos vocês vão Onde tem essa lâmpada com interrogação Assistência do X-Box Clicou nela Vai botar lá em obter ajuda Obter ajuda Vocês vão descer para Consoles e acessórios Clicou Com o botão A Vem na pasta controles E aí nessa parte aqui O meu controle tem problemas de conexão Vocês clicam E aqui vai pedir Verificar A atualização do controle No caso, como eu já reverti Aqui nessa frase de baixo Está aí escrito Voltar para a configuração anterior Vocês cliquem nela Dão ok E aí volta para a atualização anterior Essa atualização anterior Ela é abaixo da atualização de outubro Então vamos lá no controle de novo Acessórios Repare que a atualização antes dessa de outubro É a 3.1.12.21.0 Essa atualização é o meu controle Scoof Prestige Não teve problema nenhum De input lag Engraçado que esse input lag Era no cabo Eu colocava o cabo USB E ficava pior Quando eu tirava Botava só o bluetooth Ficava um pouquinho melhor Mas eu sentia O muito lento E aí eu fui substituir Por um outro controle Que veio o original dele E os comandos perfeitos Tudo funcionando certinho E aí eu fui num fórum gringo Que a forma de reverter A atualização Era desse modo Que eu ensinei para vocês Espero que ajude Caso tenha um problema Dessa forma Ou então Com qualquer outro problema Que venha tendo controle Com uma atualização Essa é a forma de você reverter O problema Beleza galera? Valeu Vem Vem Vem